Você, às vezes, se sente perturbado, angustiado. Como fazer para evitar perturbações? A liturgia de hoje nos dá uma solução sobrenatural para esse tipo de problema. Na liturgia de hoje, Nosso Senhor Jesus Cristo diz a seus discípulos, Não se perturbe o vosso coração, tendes fé em Deus, tende fé em mim também. Muitas vezes nós nos deixamos perturbar, angustiar, porque nós não temos suficiente fé. E as perturbações vêm à nossa alma, vêm à nossa mente, porque nós não confiamos suficientemente naquele que deve ser o objeto da nossa fé. Pouca fé, pouca confiança, nós queremos fazer as coisas pelas nossas próprias forças, não contando com o auxílio sobrenatural, não contando com o auxílio de Deus, então ficamos perturbados. E Nosso Senhor Jesus Cristo deixa claro aqui, não se perturbe o vosso coração, é uma ordem. Tendes fé em Deus, tende fé em mim também. E depois Ele fala, na casa de meu Pai há muitas moradas. O que Nosso Senhor Jesus Cristo quer dizer com isso? Muitas coisas. Mas uma tem uma especial aplicação para esse tema que a gente está tratando. Nosso Senhor quer dizer que tem lugar para todos nós no céu, desde que nós vivamos de acordo com Ele. A única coisa que pode nos causar algum tipo de preocupação real, perturbação, é a possibilidade da condenação eterna. Entretanto, se nós vivemos de acordo com Deus, não haverá condenação eterna. Se nós vivemos de acordo com essa fé que Ele menciona anteriormente, não haverá condenação eterna, porque na casa do Pai há muitas moradas. A liturgia de hoje, portanto, nos convida a serenidade. Serenidade própria daqueles que têm fé e confiam em Deus. Peçamos a Nosso Senhor Jesus Cristo e a Sua Mãe Santíssima a graça dessa serenidade no dia de hoje. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Salve Maria!